Oi! Oi, gatos e gatos e unicórnios! Tudo bom com vocês, hein? Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vim falar sobre namoro, sobre noivar, sobre casamento, sobre enxobal, sobre tudo com vocês. Espero muito que vocês gostem, não se esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificações de vídeo novo. Então, lá no Instagram, quem não me segue, arroba me dizando é raralentai, vai estar aqui a fotinho de novo, né? Porque você não me segue, irmã na velha. Então, bora lá! Lá no Instagram, chegam as meninas que acompanharam o meu vídeo agora por essa parte casando, que eu não postava vídeo assim. Então, elas já chegaram a me perguntar várias coisas, né? Tipo, quanto tempo eu tenho de namoro, quando eu pretendo casar e etc. E nesse vídeo eu vou explicar a vocês tudo. Tudo mesmo. Então, eu namoro com o José Milton há 3 anos, 2 anos de noivado e 1 ano de namoro. Então, a gente começou a namorar em 2015. Então, a gente tem uns 3 anos já aí na frente pra ingressar e etc. Mas bora lá! Metas pra me casar, eu pretendo casar ano que vem ou em 2020, 2019 ou 2020. A gente ainda tá sendo assim, meio termo. Porque tem muitas coisas a se ajustar. Por quê? Eu comecei a comprar o meu enxoval quando eu fiquei noiva, que foi em 2017, 16. Pera aí, deixa eu olhar aqui na linha. Não sou boa com datas. Em 2016, eu fiquei noiva do José Milton. E aí, a gente começou a comprar as coisas pro enxoval. Sendo que aí a gente deu uma desleixada, parou de comprar e começou a comprar coisa pra gente. Foi, 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 foi. Que a gente parou de vez. Então, em setembro desse ano, a gente começou a comprar as coisas de novo. Então, a gente já tá em 2018. A gente passou 2017 o ano todo sem comprar nada, né? E, então, bora lá. A gente já comprou as coisas. Tá comprando as coisas de pouquinho em pouquinho. E muita gente perguntou qual é o orçamento. Qual é o orçamento de vocês pra casar. Então, meninas, eu não fiz, assim, tipo, a conta total. Assim, tipo, ah, vocês vão gastar 5 mil reais. Tô estimando. Não sei que não vai ser isso. Vai ser bem mais. Mas, eu não tô fazendo assim. Eu, eu... Meta por mês. Tipo, esse mês, cada mês a gente... Eu dou 150 e ele dá 100. E fica 250 pra gente comprar o enxoval. Negócio de peneira, panela e etc. Sendo que a gente ganha muita coisa também da minha mãe. Então, a gente tá comprando as coisas de pouquinho. A gente tem medas, assim, porque como eu não tava trabalhando, eu comecei a trabalhar agora. Isso aí eu vou fazer outro vídeo explicando. E, então, eu não tava trabalhando, só ele que tava trabalhando. Então, ficaria muito pesado ele comprar as coisas tudo sozinho, entendeu? Então, por isso que tava indo bem devagar. Mas, agora que eu comecei a trabalhar, que eu vou começar a trabalhar na realidade, vai melhorar muito essa fase, tipo, de comprar móveis, essas coisas. Não tem nada de móvel. Então, é isso. A gente tá em novembro, né? A meta pra gente agora em novembro, a gente já gastou 200 reais. 200 reais esse mês. Mas a meta pra gente desse mês é comprar o nosso fogão. E em dezembro, comprar o armário. E a gente vai entulhando tudo isso no meu quarto, né? Porque é onde tem espaço. Então, quantos anos eu tenho e quantos anos ele tem? Ele tem 28 e eu tenho 21. Quantos dias gastamos? Eu já falei sobre namoro, eu também já expliquei a vocês. E o noivado? O noivado a gente não fez festa. Tipo, foi uma surpresa. Tipo assim, ah, foi e aconteceu. Tipo, a gente ia botar aliança de compromisso. A gente ia colocar aliança de compromisso. E no final, a gente falou, ah, não, vamos pular essa etapa do compromisso. A gente já tava um ano junto, um namoro pra mim já é um compromisso. Então, a gente já pulou pro noivado. Juro pra vocês que eu pressionei um pouco, né? Mas a gente disse que não. E quando eu vou me casar, já falei que é em 2020 ou 2018. 2019 ou 2018, não. E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente se organiza. Esse aqui é o nosso caderninho do amor. A gente tinha outro, sendo que aí eu perdi nesse negócio de mudança. Porque, quem sabe, eu me mudei. Eu morava na casa da minha tia, eu vim morando com a minha mãe. E nessa mudança eu perdi o caderno que a gente tinha, tipo, de... De vida, entendeu? Que era um canelzinho, que eu sou de... Como é o nome? Era um passarinhozinho e era rosa e tal. Bem bonitinho. Eu perdi nessas mudanças. Então, adeus caderninho. Por isso que eu tive que abrir as caixas pra ver o que eu tinha comprado. Pra anotar aqui no nosso caderninho de vida, que é esse agora. Então, bora lá. Esse caderninho aqui tá dizendo tudo. Ó, aqui são as metas desse mês. O que a gente tem que comprar. E, pô, esse mês eu já fui no centro. Foi o que eu já gravei vídeo de compreensão pra vocês. Então, eu já comprei umas coisas. Aí eu libero o vídeo. Aí, quando vem mais coisas, eu vou liberando os vídeos assim, entendeu? De pouquinho em pouquinho. Então, eu já fui no centro esse mês. Já comprei várias coisinhas. E aqui, ó. Aqui são... Eu comecei pela cozinha. Porque cozinha é onde tem muita coisa, meninas. Muito detalhe. É muita coisa. Então, eu anotei aqui tudo que eu queria comprar. E tudo em quantidades. Aí eu fiz assim, ó. Um, três, quatro, cinco, seis, dez mil. Bem assim. Depósitos, a gente já deveria parar de comprar. E a gente parou. Eu não compro mais depósitos. Eu só ganho, entendeu, menina? Porque depósitos a gente já tem muito. Então, aqui a gente já tá quase fechando. Falta, tipo, poucas coisinhas mesmo pra gente fechar. Bem detalhes. Então, a gente... Aqui é coisa de cozinha. Como panela, talher e etc. Já aqui, eu já venho pra vridos. Tipo assim, tudo que for de vrido e for frágil. Eu vou deixar pra comprar mais pra frente. Meio que eu já comprei algumas coisinhas e já estão encaixadas. Então, aqui, falta comprar o que a gente já comprou. A gente já comprou pocheira de vrido. A gente já comprou chica casal. A gente já comprou jogo de copos. Isso tudo já tá encaixado. Mas eu tô pretendendo comprar coisa de vrido quando tiver mais próximo. Pra gente casar. Porque senão vai quebrar. E eu tenho certeza. Porque eu sou puro desastre. Aqui, as nossas panelas. Que a gente já comprou todas as panelas. Vocês viram no vídeo até o que eu já mostrei o bule. E só falta aquela forminha pra pizza. Pra botar a pizza, pra fazer pizza, entendeu? Só falta ela mesmo pra gente comprar e fechar esse negócio de panela e alumínio. Cama, mesa e banho é o que tá mais vago. Porque, tipo assim, eu botei seis em tudo. Então, eu comprei três. Tá faltando três e etc. Então, eu não fechei quase nada de cama, mesa e banho. Só quatro coisinhas. E são muita coisa. E muita coisa cara. Eu acho que é uma mesa e banho mais cara do que você comprar enxoval. Enxoval, assim, tipo coisa pra cozinha, sabe? Aqui vem os móveis. Opa, meninas. O meu celular acabou descarregando. Eu já tô voltando aqui pra gravar novamente com ele no carregador. Então, aqui são as coisas de móveis, como eu tava falando pra vocês, né? Tipo, geladeira, armário, fogão, mesa, cadeira, grill. E, tipo assim, eu vou botando um orçamento de preço de quanto eu vou gastar. Tipo assim, eu dou uma pesquisada nas lojas daqui que tem a Magazine, a Ricardo Eletro, a Casas Bahia, a Magatellis, a Milena Móveis. E, assim, eu vou colocando. Também eu pesquiso muitas coisas na OLX. Porque tem umas lojinhas que são lojinhas pequenas que posso chamar na OLX, sabe? Então, eu dou uma só olhadinha na OLX. E é isso. E aqui tá aqui. A gente não comprou nada ainda de imóvel, porque é muito caro. Então, a gente tá organizando mesmo pra comprar isso. E aqui pro quarto também tem cama, colchão, criado muro, guarda-roupa, ventilador, pitiadeira. Não precisa mudar a minha. Sala também tem aqui os móveis. Banheiro também tem banheiro e lavanderia. Quem tiver aspas, que tá faltando muitas coisas ainda também. É enxovar o banheiro. Como assim enxovar o banheiro? Tudo que eu vou precisar. Tipo pá, tipo de banheiro, escovão, balde, bacia e assim vai. Tá aqui. Exponador, seja pra produto, vassoura e lá, 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 lá. Também está aqui vago, porque, tipo assim, a minha mãe esquece as coisas e a gente compra na feira, né? Então, quando a gente vai fazer a nossa primeira feira, a gente vai comprar quase tudo isso. E é isso, meninas. Pra acabar e sobre casamentos. Vocês vão fazer festa de casamento? Até o momento a gente tava pensando, não pensando, a gente nem conversou sobre isso, mas eu estava pensando em fazer um jantar. Um jantar em família e etc. E casar no cartório. Não casamento em igreja, porque a gente não tem verba. Bem que eu queria, né? Meu sonho, mas a gente não tem verba ainda pra isso. Então, a gente vai se arrumando. E daqui pra frente, pode ser que eu decida casar na igreja, com tudo que tenha direito. Mas, por enquanto, não. Por causa que o nosso acessamento não tá dando pra gente... Ou a gente compra as coisas pra casa, ou a gente casa na igreja. Então, eu prefiro comprar coisas e depois pensar no casamento da igreja. Primeiro vamos montar nosso enxovar, pra depois a gente pensar em casar na igreja. Mas também é o meu sonho. Bem que eu queria casar na igreja, tipo assim, de ver a grinalda. Acharia muito lindo. Um beijo no coração de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com as migas e migos. Um beijo e tchau, tchau.